É filho, tava só o bop C. Agora tá ferrado. Vai ocupando qualquer coisa que dá certo. Já tudo se dá um jeito. E aí? Olha o range dessa skill, velho. É louco, mano. Parece a ult da Caitlyn. Ô Tokuna. Oi? Você viu que o range da ult da Caitlyn diminuiu? Diminuiu, feio. Não era só aquilo, velho. Era o maior range da ult. Tá partindo o W do... Do coisa, mano. Quer ver vários. Nossa, velho. A da Insec já chegou. Por favor. Móia. Nossa, o outro tá legado aí. Fudeu tudo. Vem, ó. Toma essa. Vou pegar. Ó. Já tomou uma bala na orelha já, irmão. Meu Deus. Pegamos um Graves, irmão. Ai, meu Deus. Pai, socorro. Vai, pai. Mata os dois. Mata os dois. Mata os dois como? Então sai, então. Vocês não conseguem. Sai, pai. Sai, 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 sai. Tá com pouca vida. Não, pai. Sai, pai. Tá com pouca vida. Não, pai. Carteira, tem vida aí, né? Já volto, já. Ai, ai. Vai, bata, bata, bata. Essa tem vida. O que você acha que eu tô atraindo ele? Hum. Tá, tô sabendo. Pegou uma farmada. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai dar pra ir ou não, pai? Vamo lá, vamo lá. Vou lá? Nossa, não acredito que esse vai... Matei, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Te amo, vai. Mas eu matei. E é isso, hein? Nem jogo de time já tô, já tô arrebentando os carros não? stabbed. O Kevin vai se acostumando com esses caras, que o Alan trola pra caramba, hein? Eu não fico bravo. Eu não fico bravo. Vai cagar, sapo. Morra. Funcionando com um jogador de jungle. Você morre duas vezes e depois você nem upa no nível 3 depois de derrotar o sapo. Vem, vem, vem. E aí você tem que levantar o grupo. Ok, 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 ok. Nossa, eu dei essa menininha aqui igual que eu lembrei. Nossa, já tá nível 4, pai. Você ferrou. Né? Tem que tomar cuidado, hein? Nossa, falta tomar cuidado e o cara vai em cima, né? Socorre. 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 Você morreu, Alan? Não. Como você tá olhando o meu jogo? Quê? Como você tá olhando o meu jogo? Olhando. Ah, Morgana, caralho. Pelo mapa, pai. Você não sabia disso? Ela escutou o meu xingamento. Ela pediu desculpa. Você ouviu, né? Ela escutou mesmo. Meu Deus! Você acredita nisso? Nossa, é difícil jogar em casa. Por que? A gente só fica gritando aqui. Alto ainda. Nossa, que xampu. Nossa, o foda é que ele... Tem que esperar ele carregar, mano. Já pensou se estivesse gravando essa merda. Talvez ele tá chegando no chat. Carrega pistola. Olha lá, ele tem que carregar de novo. É verdade, né, pai? Eu não gravei um jogo de League of Legends ainda, né, pai? Não. Bora gravar um dia desses. Um dia que estiver quieto, né? Então, é isso que eu falei. Eu tava falando um monte com o Igor. Eu queria até gravar, mãe. Tem muito... Não dá. Tá gritando, né? É. 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 Tá gritando que eu vou chegar aqui. Tá gritando que eu não vou chegar. Mas, é! Ai, eu vou fazer isso aqui. Até ele carregar as balas. Ele já tá morrendo. Opa, quem sabe essa ult. Quem sabe você se salva, né? Quem sabe você se salva, né? Porque ajuda aí, eu não vou ajudar em nada, né? Eu falei, pensei que ia ajudar alguma coisa, não ajuda em nada, vou ficar aqui perto, mas se acontecer alguma coisa, eu vou falar alguma coisa, eu não vou ajudar em nada, só vou atrapalhar, eu acho que é diferente, né? Já tenho dinheirinho, vamos voltar para a base? Vamos voltar para a base, carregar humana, comprar um sapato... Ah, mas esse bichinho está deixando eu farmar, mano. Nossa, quando que eu usei o dash, mano? Acho que quando eu estava lá botando para os caras. Agora esse aqui tem que fechar para se zerro ela aqui, mano. É gume mesmo? Tô bom, né? Oh, o bichinho ali. Esse amigo não é viva de baldido. Olha o seu corpo, caralho. Côndi. Côndi, errou! Nossa, mano, eu tenho que pegar um item que aumenta minha mana, mano, meu Deus do céu. Tá mó desgaste. Não nasceu ainda esse bicho. Ah, num ritmo. Como que faz pra o Takujin, mano? Nossa, perdi minha ulti, velho. Eu me lembrei de alguma coisa de tirar todas as vezes, mano. Agora o que eu faço é o que eu faço. É o Tokuna. Toca essa merda aqui, velho. Tô trolando. A câmera é essa pasta, né? Tô trolando. O cara escutou ele. Tem que ouvir aqui alguém desconhecido, né? Tem que ouvir aqui, se não seja. Ah, hum. Tem que parar um pá. Tá, tá, tá. Tá, entendi. Barulhos de casa, eu tô aqui, aqui. Ah, tá, nosso queijo. Essa unha serve pra olhar ali. O bichinho aqui pra olhar assim. Vai matar o dragão daqui a pouco ou não? Caiu o som, pera. O som abaixam sozinho. O som. Nossa, eu estava falando errado. Opa, nível 6. Dá pra ajudar em alguma coisa já. Ah, não luta essa porra. Ajuda. Tô trolando. Dá pra ajudar. Agora eu acho que dá pra ajudar. Atacar um Rzão aí. E ver o que dá, né? Dá pra precisar de ajuda? Não, agora eu não vou mais. Nem vou mais. Nem vou mais. Quero que vocês morram. Nossa. Puta que merda, velho. Maldito. Morreram tudo. Olha a diferença de nível. Nada. Não tem diferença de nível. Todos são iguais. Só que infelizmente não sabe jogar. Tem que apertar R toda hora pra voltar essa bosta? Só por Deus, mano. Olha o sufoco do Gui, velho. Só o sufoco do Gui me deixa tenso, mano. Tô com calor. Já me negou. Tô com calor já, mano. Já me negou trolar, mas assim é demais. É. Meu Deus, trola mais que eu. Até trollei aqui, meu Deus. Ganhou de mim. Ganhou de mim. Meu Deus. Ai ai. Agora eu tô no meu concentrado, né? Até eu que não tô no jogo tô concentrado. Tô com calor. Onde é que é assim? Nossa. Tinha W ninhoz aí. Pudas. Tem essa ult aqui, irmão. Vai precisar de ajuda aí, ô pai? Vai, né? Tô chegando. Que isso. Agora eu aprendi. Que ult e miséria. Ah, miséria. Foge da minha ult. Nossa. Olha que nível 10. Vai pra lá. Passa a morrer. Eu tenho o R, filho. Falando. Eu tenho o R, filho. Otaku nela, você mata ela, hein? Beleza? Vai que vai. Deixa ela voltar, então. Tá bom, Guiou. Ô, boa, velho. Vai. Nossa, olha o gank. Sai correndo. Meu Deus. O gank deu carinho. Assim não dá pra... Descer no mid já. Descer no mid? Tá formando. Desce no mid. Eu vou descer. Quem tá no mid? É o... Ra... Vai que ele tá apertado. Eu quero dar o top desse que ela comigo. Nossa, velho. Vem nesse. Tô chegando aí, gente. Eita porra. Nossa. Vem, que você pega 3 kills, mano. Cacete, velho. Você pega 3 kills, Alan. Eu? Vai, Alan. Vai, Alan. Nossa, demorou muito, velho. Ah, não. Você quer jungle, velho? Ela tá trolando. Nossa, os caras tudo tem vida, velho. E aí? Vem, Alan. Vem, Alan. Eles tão ainda? Vem, Alan. Tô indo. Nossa, Alan. Tem palavras zoadas, hein, velho. Parece que você leva, Alan. Não mira só nele. Não, mudou. Ah, não. Leva um só, Alan. Eu só não vou mirar nem um só, velho. É, então calma. Ah, tá. Oh, meu pai. Oh, pai. Oh, pai. Oh, pai. Ah, é? Ah, é? Então... Meu Deus. Convence rápido, né? Ai, ai. O cara tá mentindo e convenceu tão rápido. Batei em um, virou, batei em outro. Ai, ai. Meu Deus. Vou adiantar um nível 1, já. Foi mal, hein. Sem querer. Nossa, mas o gente tem um baita de um dano, Tokuna. Sem zoar, velho. Tô nudo. Nossa, eu tirei 200 de dano. Nossa, sofá. Tô aqui, não. Ele lutou. Morda lutou, velho. Ó, o Bruno chegou. Tem como eu pôr ele na calma? Tem. Hum. Vamos pegar mais um. Na calma. Nossa, errei no golpe e acertei, tipo, só as três de golpe. E essa pop aqui? Você é louco, pere? Morreu. Matou. Matou, mano, Morgana. Meu Deus. Toma. Vai morrer também, desgraçado. Ó, o Fizz tá descendo aqui, mano. Cadê o Fizz? Vai. Você tem que ir lá. Cadê o Fizz? Eu tô indo, tô indo. Cadê o Fizz? Certo? Eu tô indo, ficou assim... Não, eu tava de olho porque, tipo, ele é nível mais alto do que eu. Cadê o Fizz? Não, eu tô indo, mas não foi bater na minha minha glória, meu Deus. Cadê o Fizz? 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 Eu bati nele, agora cê mata, cê mata, cê mata. Alô? Oi? Corre. Cê não mata. Cê mata, não mata? Nossa, que que é isso? Ah, eu não acredito. Eu dei 10. Ah, eu tenho... Mata! 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 Rota pouco, mano! Meu Deus! Vai, Al, vai! Eu que, ó! Eu morri, mano! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele deve estar por aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Morreu? Morreu, morreu, morreu. Ó! Nossa! Aonde que apareceu esse demônio, velho? Boa, boa, boa! Aonde que ele apareceu, velho? Nossa! Mano, sacanagem. Sério? Mano, só tô correndo pra aí, mano. Tô correndo, tô correndo. Não, eu só cliquei em coisa errada. Meu Deus! Vai pra lá! Câmera! Ação! Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ah, tem mais um aí. Se tiver mais um aí, é só chamar, que eu vou aí tentar matar. Enquanto isso, vamos fazer diálogo aqui. Que boa, né? Logão, relaxando, relaxa. Ô, Fio! Ô, Fio! Ô, Fio! Ô, é! Ô, Fio! Ô, Fio! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? trotzdem, Boni! Tá de boa, tá de boa? Tá de boa, né? Falo, então... Nossa, eu não matou dois, eu não mato ninguém. Tá certo. Viu? Esse lado não bode, pode me dar pra mim Meu Deus Meu Deus Não Olha lá, olha lá, olha o outro lado Ela vem atrás de mim já de novo Tô chegando, vai rápido, corre, sai daí Correu pra onde, velho? O cara do nível 11 Ah, corre pra trás, né Fica embaixo da... Fecha ela, vai lá, vai na mesa Ela tá encurralada, vai lá, sobe pro top Sobe, pega ela Calma, não sobe, não sobe Vai Alan, vai Alan, pega pop Vai Alan, fecha, fechou Merda, saí do jogo, ai Ai, nada Vai voltar Não, só eu fiz aí Aí Ai meu Deus Ah, para de legar, jogo Que jogo Ah, para de legar, jogo Nossa Tô ligando demais Tô ligando demais Tô no mouse Ai meu Deus Tô morrendo sozinho Mata ela Tô lutando Fudeu Nossa, morreu Eu levei um, foda-se Eu levei um Se foda minha vida Só troco Minha vida tá de boa Quero que se foda o resto Ai 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 Ah mano, tô triste Na verdade Se você tá triste É porque não foi bom então Deu ruim Pai, vamos chegar lá, vamos matar esse fios, pai. Não, peraí. Não, vou chegar lá primeiro. Não, e ainda a Morgana vem comigo, né? Ah, tá. Tá puxando o posto. Tem alguém por aqui? Tem que tomar cuidado, então. Cadê meu Morgana? Vou ficar lá mordendo a boca. Ih, essa Morgana tá moscando, hein? Nossa, tem uma pop aqui, meu irmão. Ah, esse vai se lascar. Nossa, não é só ela que tá aí. Nossa, todo mundo tá aí. Tô chegando também, só por causa que todo mundo tá aí. Vai que mata. Boa. Boa, 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 boa. Chegar ajudando. Ah, pareceu mais um, velho. Chega chegando, chega chegando, chega chegando, chega chegando, chega chegando. Meu Deus, hein, 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 meu Deus. Ai, craceta. Ai, que bosta. Puta merda, corre, eu mato pelo menos um. Mato pelo menos um. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Ai, ele vai matar na ulti. Porra, ele matou na ulti, velho, GG. Guarda aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá merda, mano. Wtf, não levei ninguém, mano. Pensei que todo mundo não quis levar, mano. Que saco, velho. Vocês morreram tudo também, né? Ele colocou a redição. Vocês morreram tudo também, né? Como assim vai se render, mano? Como assim vai se render, mano? Por favor. Não, não. Por que vai se render nessa merda, não? Ô, louco. Piori! Você assistiu o Raito Ganso? Raito Ganso ou tô com nada? Ninguém tirou, ninguém rancou, nem uma torre, mano. Ah, não, o nó saiu hoje, né? É. Eu vou assistir, eu vou assistir o Dimensão W e depois eu assisti ele. Eu assisti o 2.5. Aí. Que é tipo um ovo. Vai, gente! Vamos lá, pai. Dragão, 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 dragão. Ai. Nossa, Dimensão W é o último episódio, Wtf. É, é a temporada. Nossa, que bateu aqui no meio, velho. É a temporada, filho. Nossa. Vai morrer todo mundo, velho. Eu vou segurar. Vai sobrar um. Nossa, olha o tanto de vida que eu tirei, mano. Corre, hein. Corre, morreu. Corre, morreu. E morreu. Nossa, mano. Agora fodeu. Agora fodeu. Agora fodeu. E esse dive aqui? Você é louco. Eu tava meio que suave. Bebeu 3 dive. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Morre. O panda tava morrendo. Eu fiz boladão. Vem cá, pai. Vem cá, pai. Vem cá. A gente vai tacar o R. A gente vai tacar o R. E destruir eles todos. Já caiu, já. Já caiu, já. Tá caindo, velho. Sai da tela. Do Skype, meu Deus. Saco. Ué? Vai, vai. Pegue, pega. Nossa, Morgana. Você não assiste o Raindo, Bruno? Não. Vem cá, você tá de suíra, velho. Leva ele... Atrás de você. Ajuda ele. Ajuda o mestre. Dá, dá, dá. Não vou escapar, não. Vai, mata Nossa, só eu que sou Segura, segura Segura, segura Segura o que, irmão? Segura tudo Segura tudo que vai desabar Ai, meu Deus Segura tudo, você não desaba Ó, o Fizz ali Tá segurando ali pro time dele renascer tudo ali Agora tem 3, agora segura mais Conversa feio Vamos quebrar toa aí, vocês Vamos quebrar toa, isso que eu vou junto com o Ryze ali Ah, não, vai lá No bot aí pra ajudar Ai, meu Deus Vai nós 3, vai nós 4 Vai nós 4 Chegou o Tadda, velho, só por Deus Vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Vamos aqui mesmo É, vamos porque o Fizz tá chegando por trás Fique só ver É, isso que eu tô pensando também Tá, ele dá um pentakill Daí não tem Dá pra fazer dragão agora Vamos fazer dragão então Não tem dragão Não tem? Não Tem ainda? Pensei que tinha, caralho Ô, louco, olha a menininha ali A menininha ali Eu vi Eu vi que eu vi Olha lá, 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 lá Nossa Chegou um boladão Sai daí Sai daí Nossa, deu um ataque de R Acertei ainda, hein Olha Toma, seu mané Agora se eu te levar também Toma A Morgana morreu A Morgana moscou Eu tenho que falar isso, mano Nossa, o cara ficou sem vida, irmão Sem vida Nossa, olha Vai base, 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 galera Base, meu Deus Nossa, base, eu quero na base Eu não tô com o mesmo nível Mas vou ter que bater pra segurar Não, vou ter que deixar ele levado Segura, ó Seguro Se deixar levado, vai pra cima Tá bom, então Tô chegando Aaaaaaah Pra cá Saco, ele me jogou pra trás, mano Cadê ele? Tá aqui? Cadê ele? Ele teleportou Teleportou pra onde? Ele flechou, Alan Ah Uhum Saco Agora Vem, ela, fazer o dragãozinho Dragãozinho? Eita, aqui no meio Fiz aqui no meio Fiz aqui no meio Não, tem que esperar um pouco Porque sozinho não dá pra pegar em novo É, eu vou ficar esperando aqui Ai, meu Deus Tô cagando de medo Não, Fiz Vai levar a torre do topo, Alan Levou todas, né? Né, rapaz? Ai, meu Deus Não Chegando aqui É, eu vou ter que tirar os capelais de trás, mano, meu Deus Ah, vamos subir com o cara também por cima Esse é meu kill Aaaaaah Nossa, olha a ulti desse desgraçado, rapaz Matou ainda, quase Ficou, só relou em mim a ulti Nossa, vamos embora, vamos pegar a porta lá Ai, meu Deus Eu acho que eu chego mais rápido lá, não Só tem pesquisa da balada Olha os caras, olha Linha, chega de fora Ai, caceta Chegou o bichão aí, mano, meu Deus Que bichão Nossa, olha o desse de novo lá, ó Aaaaaah Puta que cera, agora não tá me tentando transportar GG, ele é sim Não, pai, não Toma, seu merda Atrás de você, pai Vem cá, corre Tô segurando só Você acha que eu vou entrar no nível 14? Ele dá 2? Hum, eu acho que você iria Nossa, eu tô segurando Não, olha, tem 3 Não pisa nesse negócio Espera aí ficar minha ulti pronta Já não tem nada pra jogar, velho Ferrou agora Essa se laçou Essa é meu kill Sumiu, né? Não, não, não Nossa, pegar minhas portas Legal, legal Vai, vai, vai Leva ele, leva ele, leva ele, leva ele Levou, levou, levou Boa, Kevin Pode puxar, velho Puxa aí, vai embora A briguinha acendo Nossa, olha a torre caindo lá, Kevin Quem tá voltando aí do lado dele? Nossa, ele tá ganhando TF, mas não tá ganhando o jogo É incrível isso, né? Como que pode isso? Tem que saber fazer TF Você só faz TFs pra fazer o objetivo É que os caras levou todo o jogo, então coisa entende Os caras levou o jogo inteiro Meu Deus E eu nem Utei ainda, hein? Segurando Ninguém destruiu essa barra aqui Carrega minhas barras aí, caramba Ah, vou carregar tudo lá Me cague, ajuda a se matar esse aqui, mano Esse desgraçado Sumiu do mapa Quero que suma mesmo Quero que destrói Nossa, o que eu fiz? Idiota Deixa ele carregar Até que ele carregar O cara já pegou 50 de farm Vamos lá, top long Vamos embora Vamos jogar, né? Próximo Oxe, parceiro meu, é esse aqui? Vai jogar a calda Vai jogar depois? Vai que mata Vai que mata Vai que mata Nossa, o que foi isso Eu brata, é o chapéu Mas roupa aqui Aeuuu A bela, o tiro, mano Lindo, lindo Headshot, mano Só pode ser Headshot no corpo inteiro Vamos lá no meio, 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 lá no meio Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, tá todo mundo aqui. Tá miserável. Vem. Meu Deus, a gente não para de gritar. Aí, Kevin, fala pra ele quem manda aí. Eu. É você, Adam? Sou eu mesmo, nas mortes. Ai, meu Deus do céu. Ah, você pôde medo, meu Deus. Minha mãe não acabou tudo, mano. Puta merda. Ele não matou de dó, né? Dá pra ver, deu pra ver que ele não matou de dó. Pôde medo do Kevin. Não. Não, acabou minha mãe, né? É sério. Nossa, eles estão aqui, né? Acabou aqui, eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô morto. Nossa. Acabou. Nossa, eu tô morto. Ih, mãe. Nossa senhora, você tá muito forte, cara. Eu nem puxei. Nossa, sai. A tela tinha bugado, caceta. GG. É pro nosso. Ah não, vai aqui salvar o Antônio. Vai aqui. Salva o nosso país. Faz um... Um pentakill aqui, eu tenho cinco, viu? Pentakill de dinheiro aí é foda, hein? É? Pentakill de dinheiro. Tá bom. Vai ter um pouquinho, dá. Eu acho que eu pescoto esse aqui, né? É, né? Olha, se tem que alcançar lá de cima, mano. Esse robôzinho que miserável, cara. Meu Deus, que isada foi essa agora na casa, mano? Beleza, me assustei. o duro que eu fiz agora tem que matar ele duas vezes só para agarrar a rapa porque ele está de coisa nossa, esse triunfo morre, velho morreu duro é demais ah tá, lá em cima só uma ficha é que eles vão acontecer eu estou certeza que vai acontecer alguma coisa comigo ou não oi pai ele está lá no duro nossa os caras estão lá no barão fodeu já fizemos vai pegar a costa fica olhando fodeu não dei ele é meu kill eu morri para isso? mentira nossa o cara carregou vida não vale não vale ai eu estou vazando já deixa se tiver olha eu fiz ai gg fiz gg agora ai ai vai da minha nossa que é isso meu nossa nossa perdemos essa jogada nossa os meninos estão muito foda olha isso aqueles carinha já era grandão agora é mais grande ainda primeiro vídeo de lol derrota nossa pelo menos olha pelo menos consegui matar 6 mano o melhor verijinho ainda primeiro vídeo de lol mano que merda tô triste se enraia esse vídeo aqui derrota falou toco não mandou na última coisa derrota fala pra vocês